Graças ao poderoso Espírito Santo, conseguimos entrar ao vivo aqui. A internet deu uma firmada, estamos ao vivo para mais uma oração, mais uma oração forte. Hoje eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pelo seu lar. Quero orar, quero interceder pelas pessoas próximas de você. Então já prepara aí o teu coração, vamos fazer uma live mais rápido. Em virtude da chuva, entramos um pouquinho mais tarde. Mas já compartilha, já clique aqui no aviãozinho, já compartilha, já não perca tempo. Já convida aí algumas pessoas para estar conosco, porque nós vamos fazer uma live rápida. Porque a energia aqui na região está muito estável. Choveu muito, muito raio, ainda está chovendo. Muito raio, uma tempestade grande. Mas, graças a Deus, conseguimos entrar aqui para orar por você. Por que esta oração das três horas da tarde é uma oração importante? Vou te explicar, talvez você não saiba. Por que a oração das três horas é uma oração forte? É porque a oração das três horas da tarde, em algumas traduções diz nona hora, que é três horas da tarde. Foi aonde era o horário que os apóstolos subiam para o templo para orar. Não sei se você já ouviu a passagem, aonde eles estavam indo orar. Eles encontram um paralítico. E a Bíblia frisa bem que eles encontraram aquele paralítico à nona hora, às três horas da tarde. Então, a Bíblia relata que esse horário é um horário de milagres. É um horário onde o Espírito de Deus tem atuado fortemente. Por que, bispo? Esse horário, vou te explicar. Se nós seguirmos o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus sendo crucificado. A Bíblia lá também relata que, mais ou menos, a hora que Cristo foi crucificado, foi às quinze horas da tarde. Às quinze horas, três horas da tarde. E a Bíblia diz que foi naquele momento que o véu se rasgou. Então, é um horário específico, um horário de oração forte. Um horário onde o Espírito Santo de Deus marca o horário que foi rasgado o véu. E nós passamos a entrar no Santo dos Santos para falar com Deus. Então, por isso que é importante a gente orar nesse horário. Ora aqui para mim, eu quero deixar aqui uma palavra para você. Eu creio que você já compartilhou. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Que está no livro de Marcos, no capítulo de número três, no versículo vinte e sete. Vou orar pela sua família hoje. Vou clamar por elas. Presta atenção. A Bíblia diz, no livro de Marcos, no capítulo três, no versículo vinte e sete. A Bíblia diz assim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens. Exceto se primeiro amarrar o homem forte. Então, consegue saquear a casa. Aqui, Jesus contando uma parábola. A primeira parábola que ele conta aqui no livro de Marcos, ele fala desse homem forte. Homem forte. Ele está dizendo que é quase impossível você entrar numa casa, Aonde esta casa, ela é comandada, ela é guardada por um homem forte. Pega a visão. Quanto Jesus diz aqui, que para entrar nesta casa, precisa amarrar esse homem forte. Aqui, Jesus estava falando de Satanás. Existem muitas casas. Existem muitos lares. Pega a visão. Existem muitas casas. Existem muitos lares. Que quem controla a casa, quem controla a família, é este homem forte chamado Satanás. Então, Jesus disse assim. Olha, é impossível você brigar com este homem forte, enquanto ele estiver controlando as mentes. Enquanto ele estiver no controle da casa. Porque existe muitos lares. Preste atenção. Existem muitos lares. Existem muitas famílias. Que quem controla aquela família, aquele lar, não é Deus. É o diabo. É aquela casa, aonde é a casa, é de briga, parece ringue. Já viu? Ringue. Aquela casa, é uma casa, aonde não tem paz. A casa, é onde uma casa, que todos, todas as, todos da casa, são pessoas nervosas. Não tem respeito. Não tem respeito entre filhos e pais. Entre mãe e filhos. Entre marido e esposa. Aquela casa, é uma casa, é uma casa de bate-boca. Aquela casa, é uma casa de escassez. Aquela casa, aonde este homem forte, que comanda. Aquela casa, é uma casa, aonde as pessoas, soando doente, soando enfermo. As pessoas, soando amarradas, travada, a vida, nada vai pra frente. Dá um passo e volta dez. Começa até bem, mas anda pra trás. Por quê? Porque quem comanda a casa, é esse homem forte. Então, Jesus disse aqui, ei, olha aqui, preste atração. Jesus disse, aqui no versículo 27. Exceto se primeiro amarrar o homem forte. Deus está querendo dizer o seguinte. Para você vencer, numa casa, onde a casa está sendo reinada, pelo satanás, somente você vai começar a vencer aquela batalha, no dia, na hora que você amarrar. Olha aí. Está escrito aqui. Amarrar o homem forte. O que é amarrar o homem forte? Quando você amarra uma pessoa, você amarra os braços. Se você conseguir, através da fé, se você conseguir, através da palavra de Deus, da oração, da busca incensante por Deus, você vai conseguir atar as mãos e os braços de satanás. E com isso, você vai impedi-lo de atuar dentro desta casa. Por isso que Jesus disse, primeiro você tem que amarrá-lo. Primeiro você tem que neutralizar. Porque o diabo, ele tem poder também. É limitado, mas tem poder. Então, somente através da fé, da oração, da busca incensante pela palavra de Deus, você vai conseguir. Então, preste atenção. Eu vou orar e vou pedir ao Espírito Santo que ele vai visitar a sua casa, o seu lar, ou a casa desta pessoa que você está representando. Talvez, se fala, bispo, não é a minha casa, mas é a casa do meu filho, é a casa do meu neto, é a casa da minha mãe, né? E esta casa, realmente, quem manda lá é esse homem forte. Mas, nesta tarde de terça-feira, o poderoso Espírito Santo vai enviar anjos para neutralizar, amarrar esse homem forte que está sariandando, está pintando e bordando dentro desta casa. Mas, em nome do Senhor Jesus, hoje, Deus coloca um ponto ou um ponto no i nesta casa, mas Deus vai mudar essa situação em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você crê ou não você crê? Você crê que nesta tarde, olha aí, pega a visão, Marcos, capítulo 3, versículo 27. Anote aí, você crê que nesta tarde, através da fé, através desta oração, Deus estará neutralizando, amarrando os braços, a força, a atuação do inimigo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você crê? Você crê? Então, você escreve aí embaixo, aí, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é mais poderoso para neutralizar, amarrar as forças de Satanás contra a minha casa, contra a minha família. Olha pra mim, pra gente orar, porque quanto o inimigo, preste atenção, versículo 27, quanto esse homem forte, que é Satanás, ele é neutralizado, aí você consegue começar a vencer dentro desta casa. Porque aí, a palavra de Deus vai começar a reinar, a fé vai começar a reinar, a fé vai começar a comandar, Jesus vai ser o centro da sua família, Jesus vai ser o centro da sua raça. Amém? Amém ou não amém? Amém, então você aprendeu, enquanto, enquanto o homem forte não for neutralizado, esta casa não melhora. Mas eu creio, que Deus, a partir de hoje, está neutralizando, e eu tenho certeza, que as coisas vão melhorar aí, vão, vão melhorar, as coisas vão melhorar daqui pra frente. E esta guerra, esta guerra, esta briga, esta contenda, esta perturbação, Deus fala comigo, que tem lá, que está perturbado, pessoas que estão ali, estão perturbadas, da ação do maligno. Mas vai cair, mas vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, que o bispo vai orar, agora, por você, pela sua casa, e pela sua família. Feche os olhos, coloque assim a mão no coração, porque quando eu estiver orando, os anjos do Senhor, os anjos do Salmo 91, eles vão estar atuando, eles vão estar trabalhando, em prol da sua casa, em prol da sua família. Feche os teus olhos, e ore comigo, porque Deus, está neutralizando ataques espirituais contra você. Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, mais uma vez, nós entramos, Senhor Deus, nesta tarde, em oração. Estamos formando uma corrente de oração, nesta tarde, tarde chuvosa, precisamos, tivemos que entrar mais tarde, mas muitos, Senhor Deus, que precisa, que necessita, que carece, está aqui, Pai. Eu quero pedir, que nesta tarde, como a palavra está aqui escrita, que esta palavra, ela possa ter poder, 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 na vida, na vida das minhas ovelhas, na vida dos seguidores, na vida das pessoas, que têm buscado ao Senhor, constantemente, aqui nesse ministério, aqui, nesta live, Pai. Eu creio, porque está escrito, se eu pedir, o Senhor concede, se eu bater o Senhor, nesta tarde, estou pedindo, junto, com os fiéis, que estão nesta live, Pai. Quero pedir, que o Senhor visite estes lares, visita estes lares, aqui representados, meu Deus, pela Amar-se, esses lares, aqui representados, pela Nadir, os lares representados, aqui pela Fátima Fernandes, esses lares representados, pela Aldenora Dantas, pela Lorena Souza, Pai. Aqui elas estão, meu Deus, aqui elas estão, eles estão, elas estão, nós estamos, Espírito Santo, estamos, aqui, nesta tarde, pedindo, ao Espírito Santo, de Deus, que envia, anjos, anjos, de guerra, anjos, poderosos, anjos, que vão, lutar, em favor desta casa, em favor, desta família, Deus, amarra o valente, amarra, este homem, forte, que simboliza, aqui, Satanás, a tua palavra, diz, estou, rupiando, porque Deus, está fazendo, algo, aí, na vida de vocês, Deus, está fazendo, algo, na casa, de vocês, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse, quanto o valente, for amarrado, quanto esse homem, forte, que tem levado, para dentro desta casa, briga, destruição, tem levado, escassez, tem levado, enfermidades, a tua palavra, diz, quanto, ele, for amarrado, esta casa, voltará, ter paz, esta casa, voltará, ter prosperidade, esse lar, voltará, ter saúde, então, eu te peço, em nome, do Senhor Jesus Cristo, como, está escrito, aqui, amarra, esse valente, o Senhor, pode muito mais, os anjos, do Senhor, tem todo o poder, para, neutralizar, esse ataque, espiritual, que tem acontecido, nessas famílias, aqui, representada, Deus, eu dou a ordem, agora, em nome, em nome, do Senhor Jesus, toda a força, maligna, todos os ataques, contra a tua casa, e contra a tua família, vão, se neutralizar, agora, já, em nome, de Jesus, porque, Senhor Deus, confirma, que nenhuma arma, erguida, levantada, proferida, contra, essas famílias, vão, prevalecer, eu creio, que os anjos, já, estão, amarrando, o valente, depois, do valente, amarrado, os anjos, do Senhor, vão, dar a ordem, através, de Cristo, para, que, eles, saiam, vão, embora, desapareça, desta, casa, pega, toda, bagagem, pega, toda, contendo, toda, briga, toda, tragédia, toda, escassez, toda, doença, em nome, de Jesus, e sai, desta, casa, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, e você, diz, amém, e diz, graças a Deus, e diz, aleluia, levanta a mão, assim, isto, levanta a mão, e diz, assim, nesta, tarde, vamos lá, mais forte, nesta, tarde, fala, assim, o Senhor, meu Deus, amarrou, o valente, e expulsou, ele, da minha casa, da minha família, em nome, em nome, de Jesus, declara, assim, com a sua boca, pai, fala, assim, a partir de hoje, na minha casa, terá paz, declara, na minha casa, terá paz, terá saúde, terá prosperidade, em nome, de Jesus, levanta a mão, e diz, assim, a partir de hoje, o que reina, aqui dentro, da minha casa, é o amor, é o amor, do nosso Senhor, Jesus Cristo, toma posse, ovelha, toma posse, seguidor, toma posse, você aí, internauta, porque eu tenho certeza, que Deus está fazendo algo, algo, nesta terça-feira, algo, Deus está mudando, e com o passar do tempo, você vai ver, verdadeiramente, que a paz, que você tem buscado, a saúde, a prosperidade, vai chegar, na tua vida, na tua casa, e na tua família, para sempre, vai ficar aí, para sempre, amém, 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 e graças a Deus, escreva amém, aí embaixo, como fez aí, a obreira, cooperadora, da Lorena, ali, do Jardim Novo Mundo, isto, escreve aí, está certo, olha aqui, para o bispo, quanto você deixa o amém, Aleluia, não duvide, jamais duvide, do poder, desse Espírito Santo, jamais duvide, da força, que tem esta palavra, para mudar, a situação, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, o bispo, hoje, vou estar indo, no interior de Goiás, né, vou fazer ação, ação social, vou levar um monte de roupa, roupa, vou levar um monte de calçado, hoje, nós vamos distribuir, muita roupa, muito calçado, em uma de nossas congregações, é, muito, vamos fazer, é o mês de dezembro, aí, esse mês, de final de ano, de final de ano, estamos indo visitar, a igreja, e vamos levar, as roupas, calçados, e o bispo vai fazer, uns flashes lá, e vai colocar aqui, para você se alegrar, a Bíblia diz que nós devemos se alegrar, com aqueles, que também, se alegrar, tá certo? Olha, eu tenho certeza, que a paz, que você estava buscando, chegou hoje, na tua vida, amém? Faz assim com a mãozinha, faz assim com a mãozinha, para me abençoar o seu dia, abençoar esse resto de dia, e também abençoar a noite, que daqui a um pouco, já está caindo, o bispo vai, para o interior, mas volto a tempo, de fazer a live, das 23 horas, que é a live, da oração da noite, tá bom? Faz assim com a mãozinha, de abençoado, quem é abençoado, faz assim, isto, tá abençoado, tá, tá abençoado, o amor de Deus, a graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a paz, do Espírito Santo, de Deus, esteja com você, com a tua casa, e com toda a sua família, fecha a mão assim, e diz amém, estamos juntos, estamos misturados, no reino dos céus, o bispo volta, às 23 horas, com a oração da noite, horário diferente, para alcançar coisas diferentes, é a oração das 23 horas, até lá, um beijo, grande, para todos vocês, tchau.